E yo DJ, put a nitta back to the record baby and give me the lish right now! Caralho meu, tá emocionado cara! Meu Deus, vai ter, vai ter, vai ter! Isso! O meu, vai aparecer tua vergonha, vai aparecer tua vergonha! Opa! Fudeu, tira! Eu, caraca! Vamos morra! Eu não entendi, eu não entendi como é que ela não... Eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara, calma! O traio! O que eu chamar, tu tem? Eu tenho que matar o cara! Ai que... Ah, meu, os caras devem se bater! Eu peço! Puro! Meu, meu, fica preto e eu vou lá! Vou tomar no cu, meu! Não dá, cara! Olha isso! ... ... ... Que neveu... ... ... Fuggerão. 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 Não, 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 não. Sacanagem. Mãe, muito não. Totalmente errou o teu. Fuggerão. Não, o cara não sai assim. Ele fica na defesa, porra. Querendo entregar a porra do jogo aí, fudeu. Caralho. Olha essa jogada que é o peso. Eu fingi que ia pra bola e explodiu o cara. Olha isso. Se liga, olha isso. Se liga, olha a cabeça. Fingi que ia pra bola e explodiu o cara. Devagar. Daí, olha o fumo. Mas, baby, do pras. Pega. Olha isso. Estou de sacanagem. Pega. E aí? Olha o caralho. Se não, porra.